Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Quem fala aqui é Paulo Pedreiro e conforme eu prometi para vocês aí, que eu compro sempre de falar o seguinte, né? Eu tenho esse problema comigo. Quando falamos algo da boca, né? Nós temos as nossas palavras, devemos sempre procurar cumprir. Eu digo 100%, né? Mas pelo menos 99% quando falamos, tem que falar, tem que falar o que eu vou ler. E um dos meus objetivos é falar aquilo e mostrar, conforme eu prometo aí em minhas videoaulas, digamos assim. Bom, eu tenho alguns vídeos no canal referentes a esse banheiro aqui, como você instalar a caixa, o ralo em ar. Aqui foi feito um vídeo, eu ainda não postei, que é como você aplicar aí um produto, né? Um adesivo de alta performance, né? De alta capacidade de aderir a agamar sobre ela. Enfim, então esses vídeos vão tudo para o canal. E também, eu gostaria de conviver, que ia fazer um vídeo mostrando como fazer, dar o assentamento do seixo. Para quem não conhece o seixo, pessoal, tá? Nada mais é. Porque essas pedras naturais aqui, elas vêm em telas, tá? Elas são pedras polidas, como vocês estão vendo aí. Aqui nesse caso, vai ser assentado, tá? Essa pedra branca, eu já vou mostrar para vocês aqui, que já foi feito em dois banheiros, tá? E aqui, são pedras naturais. Elas vêm em telas, tá? Se eu não me engano, são telas de polietileno, tá? Não é nylon mesmo, tá? Já são telas de nylon. Vendo algumas, elas até acabam soltando, viu? Mas isso no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês, como deve ser feito a instalação, o assentamento desse material, inclusive, com o tipo de argamassa correto, ok? E todos os procedimentos. Bom, primeira parte, o que deve ser feito, tá? É, primeira coisa, né? Porque assentar esse material aqui, primeiro, é gosto, né? É gosto, e é um material que governa a natureza, tá? Eu achei muito bonito, eu achei interessante, tanto é que a pessoa, o arquiteto que está responsável por esse projeto, por essa reforma aqui, eu perguntei por que ser instalado, né? Logo dentro do box. Por quê? Além de você ver aí o acabamento diferenciado, demais, na aula do banho, você tem aqui, tudo aquele contato com a natureza, você vai relaxar a sua aula de pé, é um material bastante, como eu vou denunciar assim, é terapêutico, na verdade, tá? É gostoso e o acabamento é muito bonito, desde quando seja feito de forma correta. Eu já tenho dois moíros prontos, fiz um monte a tarde, acabei de fazer uma mora, vou mostrar pra vocês ali, tá? E também vou mostrar, lá no próximo vídeo, como deve ser feito aqui, o rejuntamento, tá? Nesse material, não deve ser feito com rejuntamento comum, deve ser utilizado com rejuntamento epóxi, a cor deve sempre combinar, tá? Acredito eu, com o tom da pedra, ou se você queira colocar uma cor mais escura, mais clara, fica a seu critério, tá? Então, aqui é somente dicas do que está sendo feito. Mas você gostou das dicas, né? Vamos ao outro. Argamassa para fazer o acertamento, deve ser argamassa AC3, no caso de alta resistência, argamassa industrializada, ok? Não recomendo que seja feito nenhum tipo de argamassa na obra, porque, se os aditivos necessários, você não obter aí o resultado esperado. E é isso daí. Então, acreditando que eu consigo não ter nenhum problema. Bom, essa marinha de bolacha, aqui é só por ela, que é uma navegada, a gente já estava ali utilizando, tá? Vou mostrar passo a passo, como deve ser feito aí, todos os procedimentos, e assentamento dessa pedra, que não é igual o piso ou o porcelanato, ok? Bom, fiz um confuso dela porcelanato, ok? Tem uma sapatinha também, tem um aqui no meio dessa tela, um caixote, desempenadeira, eu tenho uma desempenadeira aqui de 6,8 milímetros, tá? E tem uma coisa de fredeiro, esse caixote aqui. A área já está toda preparada, esse produto, eu pedi para o rapaz, eu passei uma madrata ali, tá? Foi aplicado, tá? Olha lá. Ele é um produto, estou conseguindo retirar, estou com a ponta da faca, vendo? Estou raspando, certo? com muita força, eu acho que ele vai sair. Porém, olha lá, vendo? Ele está bastante, tá? Coloso, arranhado, e isso serve para quê? Para aderir a minha argamassa, tá? Na placa cerâmica. Aqui não foi retirado o piso cerâmico, porque é um apartamento, eu fui feito um trabalho de implementação, inclusive aqui foi trocado esse, na verdade foi instalado, esse ralo linear, aqui tinha um ralo comum, certo? Um ralo, uma caixa de fone de 100, foi colocado até na questão de quê? Dar uma vazão melhor, e um acabamento, na satisfatória, junto com essa penda, ok? Vou mostrar para vocês que os dois banheiros ficaram prontos, certo? Nós vamos fazer os mesmos procedimentos que foram feitos nos dois banheiros. Aqui, como vocês podem observar aqui, está faltando a pastilha, por quê? Porque aqui tinha um rodapé do mesmo material, tá? Então eu fui retirado, foi equipe me apresar, em toda a volta, inclusive em toda a volta do banheiro, e aqui eu vou completar com a mesma vacina, tá? Já fui, até chegou o nosso alvo, e aí eu vou fazer o acabamento por cima, tá? Do material que é o seixo. Nesse caso aqui é grana, tá? E vou mostrar para vocês o primeiro banheiro e o segundo banheiro que foi feito. Beleza? Já volto. Bom, pessoal, foi feito o primeiro banheiro, que é esse daqui, onde eu fiz antes da tarde, tá? Inclusive eu vi esse todo o acabamento no rarinho, tá? Que é o... da cadeira. Ela vem com uma película, tá? Essa película aqui só deve ser retirada após o acabamento. Eu já tirei para deixar mas aqui no caso de dólar de rejuntar, eu vou tirar esse... esse acabamento, tá? E aí, para não ter medo de queimar. Aqui, foi feito o assentamento ontem, como vocês estão vendo aqui, tá? É uma pedra diferente, ok? E ela... Arrula é diferente. Aqui vocês podem observar também a pastilha, tá? É uma outra cor, ok? Também já tem a pastilha para poder complementar aí, certo? E... Os procedimentos, é tudo aqui que eu filmo a vocês no início da filmagem aí, ok? Então aqui, o procedimento de assentamento deve ficar dessa forma aqui, tá? Essa gamassa que eu passei aqui, ela... é para que? Para poder preencher, tá? Todo esse barro, esse espaço da pedra, para que? Na hora de rejuntar, eu finalizar ele com 2 ou 3 milímetros de rejuntos, epóxi. Tá? Alguns locais eles podem ficar um pouco maiores, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer, tá? É você assentar essa pedra e você notar que algumas pedras ficaram soltas. Eu vou mostrar para vocês agora como deve ser feito esse procedimento para você assentar a placa e ir, Trabalhando com ela. Como sabemos, a pedra é toda irregular, tá? Isso é o natural dela, não adianta você tentar alinhar que você não vai conseguir. Também adianta você querer ficar retirando pedra da tela, colocando pedra no tamanho e não funciona, tá pessoal? Então assim, você deve escolher a placa na hora que você faz o assentamento, sempre fazer o que? Montar um painel antes e verificar a melhor posição, ok? Como se fosse uma plana de assentamento normal. Muitas pessoas não tem o hábito de fazer isso, muitos profissionais. Já chega a arrancar a taxa, já... Não, eu procuro fazer o que? Montar um painel no chão inclusive o fabricante. Ele, né, ele recomenda, ele pede isso de valor agente, prosseguir com o assentamento, conferir todas as, as caixas do mesmo lote, ele vai se armar no chão, tá? E você tem uma visão de um metro, tá? Ou seja, você um metro de distância, é... você não pode visualizar, ok? Nenhum defeito na placa. Então assim, por questão de algumas placas, até por questão de, de fabricação, até por propósito, algumas placas apresentam com uma tonalidade diferente, pra dar harmonia no assentamento do material. Inclusive essas pedras também, elas são assim, são pedras naturales, né pessoal? Então, é... foi isso a natureza, então por isso que ela tem assim, as pedras naturales mesmo, entendeu? Então aqui o cuidado, é na hora de rejuntar, não deixar, tá? Que o rejunte, ele cubra essa pedra, ok? Por exemplo, se algumas pedrinhas, elas são menores que a outra, então assim, o rejunte, ele deve o que? De toda forma, trabalhar por igual a quem eu seja, ele vai pegar uma pedra, ele vai acompanhar a pedra. Ou seja, você não pode combater aquela pedra pequena, tá? E a grande não. Você vai ter que deixar todas as pedras aparecendo, principalmente no assentamento, deve-se tomar cuidado, limpar é um trabalho demorado, certo? E por isso que deve ser feito com cuidado. Mas ainda você querer trabalhar rápido, é um local pequeno, tá? E por isso deve ser feito com cuidado. Muito cuidado mesmo, pra poder... Fica um trabalho bem feito, entendeu? Então eu trabalho nessa área de acabamento, eu trabalho devagar, porque o resultado final pra mim é o que pode, entendeu? Então, eu penso dessa forma. Então tá aí, esse é o primeiro vídeo que eu fiz na outra tarde, tá? É um box que tá aí, quase por um metro quadrado, ok? E aqui nessa região aqui, vai ser feito o assentamento da pastilha preta, ok? Também, na segunda-feira, hoje e sexta-feira, eu vou fazer um vídeo mostrando como devemos prosseguir com o assentamento desse filho de pastilha, tá? Que é uma pastilha deporcionada. Inclusive aqui, essa pedra não vai ser retirada, ela é uma pedra branca, tá? Eu vou subir com uma pastilha, virar com ela aqui e fazer ela morrer aqui em cima aqui, tá? Acabar aqui em cima. Caiu o box que vai ser assentado, vai ser instalado em cima dessa pedra aqui, ok? Pra não ter que mexer com isso aqui, pra não mexer, não sei se foi feito de minimização, eu mais um arquiteto, a camiseta e a ideia junto, que eu acho que é uma melhor forma de manter a pedra e colar a pastilha por cima da mesa aí, ok? Vamos lá pro outro banheiro pra gente ver como foi feito também. O outro é um pouco maior, e a pedra, a pedra diferente também, beleza? Bom pessoal, esse é o segundo banheiro que eu fiz, eu acabei de fazer ele então, e essa pedra é uma pedra preta, ali também o ralinho, foi feito também a substituição, tá? E o formato das pedras, o primeiro, aquele banheiro que eu vou mostrar agora, ele é um pouco maior que eu percebi. Essas pedras são um pouco menor, tá? É praticamente o tamanho das outras que eu acabei de mostrar pra vocês ali. os procedimentos aqui pessoal, é aquele mesmo procedimento, tá? Foi feito aqui, a retirada das passilhas, na climada de aço do rodapé, foi feita a instalação da caixa, inclusive no local, foi feita a implementação no canal, eu tenho esses vídeos, E foi adicionada essa caixa de navegada, esse ralo linear, porque ficou até melhor o acabamento. foi dividido no centro do box, ok? Pra facilitar aí o acabamento, e dá umas técnicas melhor, tá? E aqui também, essa pedra não vai ser retirada, inclusive no outro morreiro também, não vou retirar, vai ser feita no mesmo esquema, sentada na passilha aqui, já vai subir, e virar aqui em cima, e vai ser feita a instalação do box aí. Então, aqui esse box é um pouco maior, tá? Esse aqui é a Sunset Master, e aqui também, já vai ser feito o complemento das passilhas, ok? Inclusive, já chegou um, estão todos ali. E é isso aí, então, aqui eu apresento pra vocês, o trabalho pronto, e os procedimentos que foram feitos, tanto no primeiro, como no segundo do banheiro, vai ser o mesmo procedimento, que eu vou explicar pra vocês aqui agora. É um trabalho círculo, fazer porém, que você trabalha cuidadoso, não pode ter pressa, tá? E o segredo é você sempre limpar, tá? Fazer o trabalho em quando. Eu vou explicar passo a passo mesmo, pessoal, como vai ser feito essa ação. Diz a preparação da regra massa, aplicar ela, colocar as placas no local, e fazer com que elas venham, tá? Aderir a essa regra massa, tá? Pra evitar que algumas pedras pelo meio, acabam ficando soltas, ok? Então, se caso, após o assentamento, você não pegar alguma pedra, se aquela pedra ficou solta, é só retirar ela, tá? E colar. Mas nesse caso, não ficou nenhuma pedra solta, tá? E mesmo no banheiro, onde eu fiquei de manhã, não ficou nenhuma pedra solta, tá? Então, tá aí, vamos ficar também fazendo o trabalho. Então, tá aí, que nós ponhamos aqui, já está pronto também, certo? Na segunda-feira, eu vou fazer a instalação das placas das bacias, certo? O rejuntamento, pessoal, deve ser feito 72 horas, tá? 72 horas, após o assentamento, tá? Das pedras, ok? Eu vou para o outro banheiro para prosseguir com o tutorial aí, ok? Já voltamos. Bom, pessoal, aqui agora nós vamos fazer o quê? Iniciar, tá? O coletor da agra massa. Esse que sai da agra massa aqui, ele tem 20 quilos. Eu consegui fazer esses dois banheiros, ok? E ainda me sobrou esse pouco assim, o material rende bastante, e eu vou utilizar essa sobra muito bonita, para não ter que abrir uma opção. Aqui o importante é utilizar a água limpa, tá, pessoal? Eu vou apontar a água, certo? Para fazer a agra massa, nós vamos fazer com pouca quantidade de água. Por quê? Porque se eu fizer uma quantidade grande, eu vou acabar perdendo a agra massa. Inclusive, pessoal, eu estou ouvindo meu no canal, eu mencionei, tá? E alguns fabricantes lá atrás, eles falavam sobre embalagens, que a agra massa não poderia ser feita, tá? Em poucas quantidades. E eu andei fazendo aí, pessoal, o fabricante, ele acabou recomendando as suas específicas embalagens. Porém, em situações onde eu utilizar o pouco a agra massa, eu não me bati um saco de 25 quilos, de 20 quilos, né? Para onde eu utilizar esse outro dentro da agra massa? Eu falei, não tem coerência nisso, porque se eu vou utilizar, por exemplo, a tomada pequena, e eles estão disponíveis para a gente, sacos menores, ok? Antigamente, até tinha saco de 25 quilos, sumiu. Ou seja, eu vou bater o saco inteiro para sentar pelas patas de cerâmica. Não faz sentido isso. Tanto é que hoje, eu não vejo mais, tá? Essas recomendações em suas embalagens. Acredito eu que isso não foi muito longe, até porque não fazia sentido. Agora, porque esse material é utilizado, eu não posso fazer em poluição de dados. Certo? Não é como fazer um caso de massa, por exemplo, eu vou colocar ali um saco de cimento para... 4 margens de areia. Certo? Eu posso até fazer isso, mas eu tenho que virar toda aquela massa e se fazer em poluição de dados. Certo? Ou eu posso pegar a pensada de cimento e dividir, tá? Para fazer um copo e dividir certinho. Para não colocar o cimento de mais e o cimento de menos. Nessa situação, eu até concordaria. Certo? Mas nesse caso, aqui não, o material é já bem novo. Então aqui, é só adicionar a água e fazer o que eu preciso. É o que eu preciso fazer agora. Entendeu? Então por isso, eu não... Eu até retiro isso, tá? Se eu sou do hotel, peço a vocês que o cimento é do pneu. Certo? Não façam isso, porque se não acabar a estragemina do material, eu não vejo o porquê. Tá? Eu vou fazer o bicho que tiver que iria a gamassa para sentar aí meio metro de água, ou meio metro quadrado. Não vai voltar a gamassa para com isso. Então não faz sentido, não é? Como se diz, às vezes a gente fala e nós falamos as coisas, e aí a coisa acaba mudando de mundo. Ok? Bom, vou preparar a sede, eu volto mostrando para vocês aí como devemos iniciar para o assentamento do seixo. Ok? A massa já está pronta, certo? O ponto da agamassa, tá? Esse ponto aqui, ok? Ó, certo? Bem batidinha, ok? Utilize água limpa, não faça a agamassa mole, não se colocar mais nada além do produto. Não sei você botar adesivo de alta, sabe? Como se fala? De alta resistência, isso aqui eu não falo tudo não, tá? E outros produtos, mas basta utilizar somente a água com o produto que já vem, vamos poder utilizar ele, sem o entorno, né? Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu consigo muito de mim, ou de pano mesmo, vou fazer de novo, passar aqui para retirar alguma folhinha, alguma coisa que possa impedir a aderência da minha gamassa. É o que eu sou chato mesmo, tá pessoal? Eu procuro fazer um trabalho para a gente pedir o resultado dele e não ter problema, além de nós como profissionais, tá? Fazer aquilo que a gente gosta, tá? Devemos o quê? Sempre valorizar aquilo que a gente mais sabe fazer. Eu posso muito, eu faço, todas as pessoas falam bem do meu trabalho, eu me sinto bem com isso. Quando eu falo não, também são muito, é raro mesmo, tá? Até hoje, eu vou te falar da mesma coisa, eu não me lembro de alguém ter falado uma outra base, porque eu procuro fazer sempre uma outra base de acoso para não deixar nenhuma bolinha cheia com ninguém, ok? Deixa eu retirar aqui esse cachorro da gamassa para nós trabalharmos aí, ok? De forma correta. Bom, aqui eu tenho uma legal aqui, eu vou bater só, vamos ver. Bom, aqui, uma vez dessa foto aqui, inclusive essa aqui não meia papel, mas eu vou passar e achar que nem papelzinho de cima da outra. Ah, tá. É porque esse aqui na verdade não é bonito, tá pessoal? Esse aqui não é bonito, viu? Bom, aqui é o seguinte, só plaquinhas que meia bonita, é isso mesmo, tá? Aqui, Será? Vamos lá. se você iniciar o assentamento aí para a gamassa, você monta o painelzinho no chão aqui e verifica a melhor posição. Uma dica interessante, aqui, essa pedra, problema, você pode retirar ela, deixe de lado, tá? Aqui, tá vendo? Aqui pessoal, nós temos que fazer o assentamento, tá? Para não aparecer, tá? Que tem emenda, ou seja, para a gente olhar e ver somente, tá? Uma, uma paginação só. Porque se eu assentar o material e ele condenar a minha junta, não vai estar legal. O certo nós vamos ver aqui, fazer os encaixes. Inclusive, essa caixa em especial, ela veio mais fácil do que as outras, tá vendo? As outras, você tem que arrancar algumas pedras para poder fazer o encaixe, ok? Essa aqui, ela veio legalzinho, não sei, olha lá, então você monta aí o painelzinho no chão, ok? Tomar cuidado também para não deixar dobrado aqui, tá vendo? Não vou ter cuidado, tá? Ó, esse caso aqui, pessoal, aonde a pedra não encosta, o que vocês podem fazer? Vocês retiram, tá? Uma pedra, faz o que? E aproxima, tá? O máximo, aí, tá vendo? Ó, vai encostar o máximo ali, aqui você pode retirar também essa pedra, tá? Essa também, nessa situação, eu não vou fazer um trabalho inchado, porque você precisa ajustar aí o material para ficar um trabalho bem feito, ó, certo? Certo? Então, nós montamos o painel, ok? Essas pedras que foram soltas, não vão em fora, tá? Você para um pouquinho aí, o que eu vou fazer aqui? Porque essa outra aqui, vamos utilizar uma outra pedra, pode ser até menor mesmo, né? Ó, vamos fazer o que? Vou separar, Vou separar, e vou trabalhar, ok? Ok. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar a massa, vou trabalhar com bola com água, tá? A gente sempre está me usando ela. Eu vou iniciar o assentamento, de cima para baixo, ok? Então, o processo é que você espalhar na massa, ou mesmo que você possa dar um piso, ou assim, ok? Não dá nada. porém, o importante, você não esqueça de fazer, em pouco de sóis, tá? E sempre um pouco mais de água na massa, para quê? Para você poder ajustar, as pedras. Você pode levantar um cordão, certinho, como a pedra é bastante irregular, você não consegue aí, fazer um trabalho bacana. Então, é legal você, lá para sair da massa aos poucos, tá? Tipo, eu vou colocar para sentar uma placa ou duas, porque é um trabalho, que não existe doença, ok? Vamos lá. Bom, aqui, eu vou pegar cada vez a placa, tá? Acho que para você colocar ela, pessoal, vamos colocar assim, vamos sujar ela, tá vendo? Vamos colocar essa placa aqui, tá? Vamos arrastar ela aqui de lado, tá vendo? E colocando cuidado, tá vendo? E com ambas as mãos, nós vamos fazer as mãos, tá? Aqui, pressionando elas. Esse canto aqui, você pode fazer o quê? Retirar essas pedras, tá? Com uma pedra maior, e puxar para ficar assim, tá vendo? Aqui depois, você pode pegar uma outra pedra, tá? E complementar aqui, tá vendo? Você colocou uma pedra, para o encaixe certinho, tá vendo? Passar a gamassa no fundo dela, tá? E encaixar aqui, tá vendo? Vou deixar ela aí. Eu sempre trabalho com o quê? Uma espuma. Pressiona o máximo lá, tá vendo? Vai limpando elas, tá vendo? Faça de leve, tá vendo? Essa forma aí. Tá? Tá? Agora, vamos, passou um pouco mais da gamassa, na quadra de baixo, aí foi onde eu montei o painel, ok? Você montar o painel dessa forma, que eu expliquei para vocês aí, isso facilita bastante, tá? A paginação. Porque se você colocar esse pai de massa, você tem que retirar, você vai acabar sujando, e fica ruim, né? Eu, pra sua mente, não posso ficar me ligando, muito a mão. Esse outro pai aqui, vamos fazer dessa forma, joga lá em cima, tá? E vem arrastando ele aqui, certo? Ó, essa forma aqui, aí solta, tá vendo? Cuidado para não ficar as pedras virada ao contrário, tá vendo? Aqui eu vou retirar essa pedra, tá? Aqui, eu posso colocar ela nesse canto aqui, eu passo um pouco de a gamassa, até posso retirar essa, essa terninha, senão depois ela fica aparecendo, por lá de cima, aí o rejunte não come, aí de repente se você for puxar, você acaba não pode arrancar a placa aí, ó lá. Aqui, certo? Certo? Outra dica importante, isso foi interessante, que eu acabei fazendo por minha conta, é você fazer o que? Tá? Eu estou com esse chinelo aqui, no box, tá? Ou, é bom um calçado que seja totalmente liso, tá? Para você fazer o que? Você subir, tá? Que eu faço isso daqui, tá vendo? Para que? Para que as pedras, elas aceitem, tá? Legalzinho aí, na gamassa. A marreta aqui não é de raro, tá pessoal? Não tem que você utilizar aí uma regra, nada disso, porque o material deve ir no lado mesmo, tá vendo? E aí, você vai ver, vamos fazer o que? Vamos retirando, na mesquenta e na gamassa, tá? Alguma calça, que ficou, esse vaga, assim, o que você vai fazer? Você vai retirar, tá? Essa pedra, tá? E vai fazer o que? Colocar uma outra pedra maior, tá? Olha lá. Essa outra você pode lavá-la, e utilizar, em outro canto aí, tá vendo? Esse canto aqui, tá vendo? Olha lá, eu vou retirar, também essa pedra, vou passar um pouco da gamassa, na própria pedra, e vou encaixar ela aqui, tá vendo? Aqui essa outra eu tinha colocado, aqui eu saindo, você vem, tá? Faz isso aqui, e você consegue aproximar, tá? Aqui nesse cantinho, por exemplo aqui, tá? Você muitas vezes pode achar uma pedra, que dê certo aqui, caso não, você retira, tá? Pela pedra do canto, e faz isso aqui, e geralmente, é sempre nos cantos mesmo, tá pessoal? Ó, aqui, viu? E manter sempre aqui, a mesma junta, tá? Então tem mais, regiões da parte. Então aqui, você também é esse, tá? Então é isso, conforme foi explicado aí, e limpando, deixando, tá? É, mais baixo, pra você poder fazer todos os rejuntos. Pessoal, eu vou terminar essa, essa paginação aqui, depois eu volto, mostrando como ficou, tá? Pra gente finalizar. Só que o, o juntamento, tá? Eu vou explicar numa outra oportunidade, talvez, se não tiverem, eu vou iniciar aquele juntamento, vou explicar pra vocês, quanto que me rejunte, como ele tá ficando aí, ok? Então, assim que terminar, eu volto pra vocês, como ficou aí, tá? A, a execução desse seixo, nessa área de parte, beleza? Até já! bom pessoal, o trabalho já foi concluído, como vocês podem me separar aí, o que vocês estão vendo aí, tá? Nesse cantinho aqui, como vocês estão vendo aí, eu precisei, complementar uma pedra, tá? Porque na hora que eu, é, precisei fazer a instalação, do ralo de ganhar, eu não consegui, é, encostar eu mais aqui, então, por isso que eu fosse, esse espaço, aí eu acabei complementando, uma pedrinha, tá? Bom, mas enfim, e, aqui, como vocês podem observar aí, tá? É, é uma pedra maior que as outras, ela não é corrida, ok? E, o que que acontece? O canto de lá, eu vou deixar a foto pra vocês aí, quando chegar, aqui no caso, nós temos uma, duas placas, tá? Naquele canto, vocês vão fazer um recorte, esse recorte não é feito, a pedra da pessoa, que é feito na tela, outra coisa importante, que eu acabei não mencionando no vídeo aí, essa pedra, ela não deve, de forma alguma, tá? Até mesmo, pra você não tirar aí, o, 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 vai descer na pasta, onde vai descer a pastilha, ok? Então, aqui vai fechar com a pastilha, então, isso aqui vai acabar escomendo. Mas, no meio, tá? do, da paginação, não se deve jamais você cortar pedra, ou seja, você deve sempre fazer o que? Procurar uma pedra menor, e fazer com que ela encaixe, caso, você precisa mexer com ela. Outra coisa importante, Eu mencionei no início do vídeo Fazendo com que essa paginação Ela não mostre os sinais de menta das quadras Ok? Bom, é isso aí Aqui, o importante é você fazer uma limpeza Retirar todo o excesso de ar da massa Que ficou sobre a superfície da pedra Deixando sempre um espaço mais fundo Para você rejuntar Na hora de você fazer o rejuntamento Toda essa borda superior da pedra Tanto pedra grande como pedra menor Deve aparecer Ou seja, de forma alguma você deve cobrir as pedras menores E deixar com que as pedras linhas apareçam O rejuntamento, ele vai ficar irregular Porque ele vai acompanhar a perda Você deve estar se perguntando assim Poxa, mas Esse é um vídeo interessante Mas o escoamento da água Pessoal, é o seguinte Escoamento da água Aqui já tem uma inclinação Todo escoamento da água O que vai acontecer? Ele vai correr pelo canal Onde é feito o rejuntamento Porque as pedras são onduladas Então toda a água vai colher Ele vai correr Pelo canal Onde é feito Essas emendas aqui Do rejuntamento É um trabalho bonito É um trabalho demorado Porém O seu resultado final É satisfatório A semana que vem Eu vou iniciar o rejuntamento Eu vou explicar para vocês Passo a passo Como deve ser feita A execução do rejuntamento Deve ser feito na minha epóxi Aí a cor Geralmente é no tom das pedras Na tonalidade das pedras Ou Conforme o seu gosto Alguns cantinhos pessoal Onde aparecer A conta da tela E você faz Você com a facinha É a mesma coisa Você afunda ela com mais Tá E passa Isso no traque Para que na hora do rejuntamento Você não tem que cortar Essa tela Ou você puxar E você pode acabar Até mexendo com as pedras Então eu vou colocar Essa parte é linha Então você pôr a facinha Dois dentro assim Tá vendo E fecha ela aqui Tá vendo Bom Então é isso aí Aguardar Você teve duas horas Para o rejuntamento Ok E Espero que mais uma vez Eu tenha elevado para vocês Mais um trabalho interessante Uma novidade Que Vai no mundo da arquitetura Tá Uma coisa nova Que não você que pretende fazer isso Na tua casa Eu tenho certeza Que você não vai ter dificuldade nenhuma Lembrando Faça todo o procedimento De internalização do local Somente com ele Tá E aí você Ouja sua imaginação A sua criatividade A partir de você Que é somente ideias Que Paulo Pedro De um discurso de informática Faça para vocês aí A boa filmagem É uma camarada Né Meu filho Que é o meu barco escutoriais E Com certeza Tá Espero que essa filmagem Tenha Levado para vocês aí Uma qualidade melhor Tanto na parte de imagem Com o de áudio Porque ele está filmando Um celular Que é uma imagem muito boa Me ensina Se for bom Eu vou bobar E vou trabalhar Como eu vou gravar Mais a filmagem Tá Dos meus vídeos aí O importante é que a gente Falar bastante Do que pretende fazer E mostrar algo Não somente Uma filmagem bonita Mas com conteúdos De idade Tá Eu vou fazer para vocês Fica Deus com Deus Essas fotos estão todas No Facebook Ok Que é Paulo Pedro Cruz Vou deixar o meu telefone Para você ligar Tanto no WhatsApp Quanto no telefone E o meu emprego Também Por estar no final do vídeo Para que vocês possam Fazer uma pergunta Independente Volte ao Tiago A Márcio Que dizei Aonde encontrar Essa pedra Porque nos comentários Eu vou responder Tá pessoal Então vou liberir Com mensagem no WhatsApp Eu respondo O que eu utilizei aqui Em marca, produto Enfim Então se você precisar Você pode ter certeza Que eu darei O suporte necessário Ok Isso eu sou Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau